Oi, minhas estrelinhas! Boa noite! Estamos aqui, Mojiana, de Mojiguassu. Os meninos, o show hoje é aqui. Mas eu e o Mozinho nos perdemos. Chegamos agora, nesse minuto, 20 para 7. Vitor Jean estava nos nervos. Agora eles estão na correria, ali, montando o som. Hoje eu vim junto, porque os meninos daqui vão para Monte Alegre. Gente, o cabelo vocês já viram, né? Não suporta o calor. Mas eu estou... Depois eu falo para o Jean filmar. Estou arrumado, né, gente? Do mesmo jeito, sempre. Então, e a gente se perdeu. Foi uma vida. Eu acho que em determinado momento já não tem mais ônibus. Mandou ver que o garçom... Não tem o que, Mozinho? É, aquele dia estava cheio. Não tem de nada. Para onde vocês vão, Vitor, depois daqui? Vamos, claro. Estou gravando. Vai falar oi para as estrelinhas, não? Está nervoso? É que eu estou bravo com a senhora ainda. Comigo? É, porque a senhora conseguiu o mesmo com a localização que eu mandei se perder. Eu tive que tirar aquela localização e pôr no Maps. Não funcionava, Vitor. Às vezes acontece com o GPS. É, então, porque no ligado, o internet não está funcionando. Pede ajuda. É, podia fazer, né? Uma location. Ah, vá, Vitor. Você brigou comigo por causa de um pedaço de pizza antes de sair de casa. Mãe, quantos pedaços a senhora comeu? Dois. Não foi dois, mãe. Quantos pedaços tem uma pizza? Oito. Eu comi um. Você vai brigar de novo na frente da câmera. Eu comi um. É comida, velho. Comida, a gente tem que saber... Demontar o som. É, mãe, aí, eu estou atrapalhando aqui. Eita, lastida. Gostei, hein, já? Aí, sim, me socorreu, hein? Comida é negócio sério, já. O show também. O show demais. É ir lá, Gá, viu? Então, gente, a escolinha que a... Da creche do netinho, do irmão, do mozinho. Sabe quando eles fazem aquelas pizzas, assim, que os pais vendem, assim, pra ajudar, né? Na festa, as coisas. Da irmão, do mozinho. Ofereceu pra ele. Acho que eu deixei no carro. Consones. Aí, o mozinho comprou uma, sabe? É... Mas essas pizzas de creche, não, assim... É, desfazendo. Mas isso não é, assim, a pizza, né? Mas, nossa, o Victor migou comigo, cara, num pedaço de pizza, sério. Ai, ai. Ai, ai, gente, é complicado, né? Ah, e hoje, na casa do outro irmão, do mozinho, vai ter a noite da pizza. Mas tudo dessas pizzas, sabe? Todos eles compraram e vão levar lá na casa do Claudir. Pra ajudar a creche, né? Tá certo. Ai, e agora o Victor já comeu duas porções. Pensa num menino que come. Ó, já tá vazio. Dois pratos, tá vendo? Hum. Pois é, gente. Então, eu precisei tirar o som, né? Que já tinha música na mesa de som. Então, tem que tirar. O Victor ficou nervoso de verdade. Porque ele detesta atrasar. Mas não atrasou, não. Era pra começar às sete e meia. Começou às sete horas. Olha lá, ele mexendo. Agora já tá calmo, dançando. E nós nos perdemos mesmo, gente do céu. Andamos 20 quilômetros a mais. Mas eu achei bom, sabe por quê? Ó, mozinho, tava nervoso. Achei bom porque aquele dia que eu me perdi, que eu fui buscar orgânico. Ih, mas eu escutei tanto. É, com o GPS se perder. Então, tá vendo como é que é? É isso. Mas o dia dele, Victor. Solta ele. Muito gostoso de você. Muito gostoso. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Quanto gostoso. Quanto gostoso, gostoso. Vem, João. Vitor, não vai assim com ele, Victor. Não, Victor. Corre, Victor, pra ver se ele vai correr atrás. Eu olhei, então. Eu olhei lá do meu pai. Fala! Nossa, você pulou. Victor, você deu um pulo só nesse portão. Ih, ficou tudo escuro agora. Agora a Lara vai ficar brava. Olha lá, foi calada, Victor. Ô, Paulinho. Lara? Eu tirei que eu dei de 300, aí deu 600, né? Dia vendido pra mim o da Solange Pro. Aí hoje eu levei a última do Solange. Manda a Lara sentar, Victor. Ela não vai te obedecer mais, né? Agora eu tô devendo... Ela me atrapalha. Sim, viu? Ah, dá. Aí depois eu pulo e levo pra mim. Tá bom? Eu tenho que agradecer muito, cara. Obrigadão aí pela paciência comigo aí. Ah, que cachorro feio, Quedo. Tudo feio. Tá brabo, calada? Tá aí. A respeito dos falantes, tá? A gente já terminou de pagar. Agora eu devo 10 metros do capo, você aí, dois piscos. Vamos ver se ela senta, se ela te obedece, Victor. Viu? Vai, Vivi. Vê se ela te obedece. Ah, a bolinha tá até melhor. Bolinha. Vem pra dentro. Vem, bolinha. Pronto. Sim, sim. Olha. Que belezinha. Ela não rola mais? Não, não é hora, né, irmão? Aqui é tudo boto. Aqui é tudo boto. Aqui é tudo boto, irmão. Né? Não, 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 não. Tá bom, tá bom. Cheio, 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 cheio. Bolinha, vem pra dentro. Salarinha. O que você quer, bolinha? Água? É, pode tomar. Vai tomar sua água, vai. Toma sua aguinha. Sua aguinha. Sua raçãozinha. Aqui, ó. Tá tudo aqui. Ih, o Victor nem ligou pra você. Ih. Ih. Agora vai comer um pouquinho. Ih, não quis comer mais, não. Mais um pouquinho. Raspando na minha toalha limpinha. Oxi. Não foi, vim. Alô, amigos, domingo nove da manhã. Aqui pela VTV, SBT tem encanto da ferramenta. E aí? Hã? Mô? 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 fala, fio. Manhã de dia. Agora não. Fala, fio. Agora tá fio. E é isso, gente. Vocês estão vendo como é que é o negócio aqui? É tudo alegria pro Bolinha, pra Lara. E os negrinhos. Os negrinhos, onde tá, mozinho? O Vitor. A princesa com coisinho, você viu eles? Você viu? Tá na onde? Embaixo do carro? Na casinha não vai mesmo. Você viu a casinha que o mozinho trouxe? Ah lá, uma casinha vermelhinha lá que o mozinho trouxe pro... Como é que ele chama mesmo? Ursinho. Mas só que ele não quis ir. Ah, que bonitinho! Tchau